Do alto de uma colina, Jacó avista a aldeia de Arã. Depois de tanto caminhar, chegar à terra de sua mãe. Vê o poço onde muito tempo atrás, ela dera de beber aos camelos de Abraão. Vê também junto ao poço alguns pastores reunidos. Bastante cansado da viagem, aproxima-se deles e pergunta. Meus irmãos, de onde sois? Nós somos de Arã. Conheceis a Abraão, filho de Naor? Sim, conhecemos, respondem os pastores. E como está ele? Está bem? Sim, aí vem sua filha Raquel. Raquel é pastora. Jacó vê que ela se aproxima tangendo o rebanho de ovelhas. Embora cansado, mas sempre gentil, apressa-se em destampar o poço, dando de beber ao rebanho de Abraão, seu tio. Logo após, dá-se a conhecer, dizendo. Eu sou Jacó, filho de Rebeca, irmã de seu pai. Raquel sai depressa e vai avisar a Labão. Este vem correndo ao seu encontro e o recebe em casa. Afinal, Jacó se encontra entre seus familiares, longe de seu lar e do amor de sua mãe. Contudo, recebe tanta afeição e carinho de seus familiares, que se sente recompensado pelas noites mal dormidas e pelas fadigas da caminhada. Sabendo Labão de tudo o que havia acontecido a Jacó, procura dispensar ao jovem fugitivo bondade e afeição, aceitando-o como seu ajudante nos trabalhos da fazenda. E, depois de algum tempo trabalhando com Labão, este lhe propõe. Porque és meu parente, não quero que trabalhes de graça para mim. Diz-me, quanto queres ganhar? Labão tinha duas filhas. A mais velha chamava-se Leia. A mais nova, Raquel. Leia tinha os olhos embaçados, mas Raquel era bela de porte e semblante. Jacó amava a Raquel e, por isso, disse. Trabalharei sete anos por tua filha Raquel. Era costume, naquele tempo, pagar-se um dote pela noiva, podendo este serem dinheiro, animais ou terras. Como Jacó nada possui, propõe o pagamento por meio de seus serviços. E Labão aceita a ideia. Imaginem vocês a felicidade de Jacó durante esses sete anos junto a Raquel. O tempo lhe parece breve pelo muito que a amava. Cumpridos os sete anos, Jacó reclama sua esposa. Mas qual não é a sua surpresa e desgosto quando recebe por esposa Leia e não a Raquel? Por que me fazes isto? Reclama Jacó. Não trabalhei por Leia e sim por Raquel. Não é costume, nossa terra, dar a filha mais nova antes da mais velha, respondeu Labão. Trabalha mais sete anos para mim e eu te darei também a Raquel. Labão faz isto de caso pensado. Como aprecia o trabalho de Jacó, quer segurá-lo por mais tempo. Era costume naqueles dias ter mais de uma esposa. Naturalmente, este não era o plano de Jacó. Mas, como foi enganado por seu tio e não quer perder a Raquel, Jacó aceita a condição de trabalhar mais sete anos. Labão não é um homem mau, mas garancioso e durante todo o tempo em que Jacó está trabalhando para ele, o seu salário é várias vezes mudado de maneira que Jacó nada tem de seu. Por isso, pretende deixar o serviço de Labão a fim de voltar para sua terra. Seu sogro, porém, lhe faz uma proposta para que fique. Jacó aceita com a condição de que todos os malhados e salpicados do rebanho de Labão passem a lhe pertencer, bem como toda a cria que vem a nascer. Assim, Labão, depois de pensar um pouquinho, diz, acho que é um bom negócio, pois não tenho muitos malhados e salpicados. Está feito. Desta maneira, Jacó forma seu próprio rebanho de malhados e salpicados e por ser muito fiel, Deus o abençoa grandemente, fazendo com que todo animalzinho que nasce entre as ovelhas, camelos e o gado seja malhado e salpicado. Jacó fica muito rico e seu rebanho se torna maior e melhor do que o de seu tio. E por isto, seus cunhados ficam com ciúme e passam a comentar, tudo que Jacó tem era nosso, ele o tomou de nosso pai. Jacó fica desgostoso e não mais quer permanecer com seu sogro. Assim, ajuntando tudo o que é seu e aproveitando a ausência de seu sogro, parte, levando sua família para a terra de seu pai. A Bíblia nos diz que Labão não gostou do que Jacó fez, chegando a persegui-lo para o trazer de volta com suas filhas. Diz ainda que Labão teria feito mal a Jacó se Deus, por meio de um sonho, não o tivesse impedido. Mas, por fim, tudo dá certo e eles se despedem como amigos. Jacó prossegue seu caminho para a terra de seu pai. A viagem é lenta, pois tem de acompanhar os passos dos animais. Jacó viaja preocupado, relembrando tudo o que lhe aconteceu vinte anos atrás. como estará a Isaú? Pergunta a si mesmo. Como será nosso reencontro? Será que ele vai me matar? Ao pensar nisso, Jacó sente uma forte emoção ao vir-lhe a lembrança o pecado de haver enganado a seu velho pai. Com estas lembranças vem também o pensamento do favor de Deus para com ele e as promessas de seu auxílio e guia. Enquanto viaja, vê dois exércitos de anjos celestiais que o cercam por trás e pela frente para o proteger, bem como a sua caravana. Seu coração vibra com esta demonstração de amor divino. Através de mensageiros enviados a Isaú com saudações conciliatórias, fica sabendo que Isaú vem a seu encontro com quatrocentos homens armados. Tudo indicando que vem para uma desforra. O medo invade o acampamento. Jacó angustia-se ao pensar que seu grupo não possui armas. Desta maneira, resolve dividi-lo em dois bandos de modo que, se um for atacado, o outro possa escapar. Também envia presentes a Isaú, tentando ser amigável para afastar o perigo ameaçador. chegando às margens do rio Jaboque, envia sua família na frente. Jacó fica para trás com o objetivo de passar a noite a sós com Deus em oração. Está sozinho, com ansiosos clamores e lágrimas. Faz sua oração com toda sinceridade. Nisto, uma forte mão é posta sobre ele. Imaginando ser um inimigo, Jacó procura libertar-se do assaltante. Na escuridão da noite, os dois lutam pelo predomínio. Nenhuma palavra é dita. Jacó luta com todas as suas forças. Ao amanhecer, mingam-lhe as forças e o estranho toca a coxa de Jacó que sente uma dor terrível passando a manguejar. É então que identifica o seu adversário. Jacó havia lutado a noite inteira com o mensageiro celestial. Todo arrependido agarra seu anjo suplicando-lhe uma bênção. Quer ter a certeza de que seu pecado será perdoado. O anjo, tentando livrar-se, roga-lhe deixa-me ir porque a alva já subiu. mas Jacó responde não me abençoares. Como prova de que fora perdoado, o nome de Jacó é mudado de um nome que lembrava seu pecado para outro que comemorava sua vitória. Não se chamará mais teu nome, Jacó, suplantador, diz o anjo, mas Israel. pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó agora não mais teme encontrar-se com seu irmão, pois acaba de receber o perdão que sua alma tanto anelava. Nessa mesma noite em que Jacó lutara com o anjo, outro mensageiro celestial aparece em sonho a Esaú e lhe mostra os exércitos de Deus acompanhando seu irmão. Este sonho é relatado por Esaú a seus guerreiros com a ordem de não fazerem mal a Jacó, pois o Deus de seu pai está com ele. Ao aproximar-se Esaú com seus homens, Jacó apressa-se ao seu encontro prostrando-se várias vezes até bem próximo de Esaú, que comovido ao ver seu irmão tão pálido e arrastando uma perna inutilizada corre-lhe também ao encontro e abraçados beijam-se e choram nos braços um do outro. Que cena comovente! Aquelas lágrimas lavam todo o temor e ódio que havia no coração de cada um deles. O egoísmo os havia separado, mas o amor agora os une. Jacó alcança o que não conseguirá ganhar por meio de sua própria força. Desta maneira, Deus ensina a seu servo que o poder e a graça divina unicamente é que pode dar a bênção a todos que a buscam com ardor nas horas difíceis. ou seja,